Olá, sejam muito bem-vindos ao Tati Cidade e hoje eu recebo aqui em nossos estúdios pra gente bater um papo ele que é um dos deputados mais polêmicos deste país, que é o Kim Kataguiri. Kim, seja bem-vindo aqui a Tati Record TV ao Tati Cidade. Muito obrigado, Orlando. Prazer estar aqui no programa. Eu acertei quando eu falei um dos mais polêmicos do país ou não? Não sei, aí é a opinião sua. Mas é que é polêmico, né? Temos algumas polêmicas, sim. Agora, vamos começar direto com polêmica e um assunto que vem sendo discutido na internet, na televisão, em todos os lugares, que é sobre a linguagem neutra. Kim, você tem feito gravações e tem discutido muito isso em Brasília. Qual que é a sua opinião? Eu tenho um projeto de lei que proíbe o uso de linguagem neutra, porque pra mim isso é uma insanidade, né? Primeiro que a gente tem, eu sou presidência da Comissão de Educação, 40% das crianças são analfabetas. A gente tem uma comunidade de disléxicos, a gente tem uma comunidade de surdos, de mudos, tem uma dificuldade já gigantesca de se integrarem e integrarem na sociedade. Colocar a linguagem neutra, assim, goela abaixo, recentemente, né? A professora de português mais antiga do Brasil disse que a linguagem, ela se forma naturalmente e é realidade, né? A linguagem muda, é verdade. Só que ela muda pela sociedade e não imposta pelo governo federal e não de cima pra baixo. E mais do que isso, a linguagem neutra, ela já existe. Quando eu digo bom dia a todos, eu incluo as mulheres, eu incluo todas as orientações sexuais, eu incluo todo mundo. Porque a nossa língua é latina e o latim prevê essa neutralidade quando eu uso todos. Por que que esse todes que vem sendo implantado, e a gente acompanha em Brasília, né? Até mesmo em alguns eventos em Brasília, ministros, pessoas ligadas ao governo, tem falado todas, todos, todas e todes. Isso não incomoda vocês lá não em Brasília? Incomoda muito, é uma imposição goela abaixo de uma agenda ideológica, assim, completamente descolada da realidade. De gente que não tá andando na periferia, né? Por exemplo, outro dia eu tava numa cidade de Tiradentes, na cidade de São Paulo, um bairro extremamente pobre. Vai perguntar pro sujeito desse o que ele acha de linguagem neutra. Ele não quer saber de linguagem neutra, ou mesmo outra discussão que tá tendo em Brasília, banheiro trans. Metade da população, cem milhões de pessoas, sequer tem banheiro. Quanto mais o trans. É verdade. Então, assim, são discussões absolutamente descoladas da realidade. Quando a gente deveria tá realmente discutindo saneamento básico, emprego, renda, né? Como fazer com que o trabalhador volte aí no supermercado e possa comprar comida, coisa que não consegue hoje por causa... O governo gasta demais. Passa na conta do cidadão. E aí o cidadão paga essa conta do supermercado. Quer dizer, tem outros assuntos importantes em Brasília e fica numa discussão que é... Fica numa discussão de todos. Em vão, né? Que todes. Exatamente. Isso é prejudicial pra todos nós, né, Kim? Pra toda a sociedade. Toda a sociedade pede porque na bolha de Brasília, e recentemente foi feito um estudo mostrando que o bairro mais rico do país é o Lago Sul, em Brasília, né? Ou seja, e principalmente o estado de São Paulo, é assaltado por Brasília pra manter uma elite de funcionalismo público que vive do nosso dinheiro e é o mais rico do país. A gente vê muito as esquerdas falando, não, os mais ricos, o mercado financeiro, etc. O bairro mais rico não é a Faria Lima, é o Lago Sul de Brasília, onde estão os funcionários públicos, os ministros, os deputados, os senadores, né? Ou seja, o que a gente vê no nosso país é o governo tirando dinheiro do mais pobre e dando pro mais rico por meio de dinheiro público, né? A gente vê recentemente, teve aumento pro Supremo Tribunal Federal. E aí o Lula diz que não tem dinheiro pra reajustar a tabela do imposto de renda. Quem ganha mil e novecentos reais vai pagar imposto de renda. Agora, tem seis mil reais pra cada juiz e pra cada promotor dos dezenas de milhares que nós temos no nosso país pra dar de aumento. Tu quer dizer, é uma distorção, parece que é uma inversão de valores muito grande que vem acontecendo isso e a sociedade reflete tudo isso, né, Kim? Exatamente. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, né, julgou constitucional um juiz poder tirar a sua carteira de motorista, a sua CNH, poder tirar o seu passaporte e o seu direito de prestar concurso público caso você seja um devedor. Imagina, você não pode dirigir porque você tá com o nome no Serasa. São sessenta milhões de brasileiros que estão devendo. Eles não são criminosos. Prestar um concurso público pode ser a saída dele pra ele pagar suas dívidas. Ter a CNH e trabalhar como Uber, como motorista, pode ser a saída pra ele pagar suas dívidas. E justamente contra isso eu também apresentei um projeto de lei pra reverter essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, Kim, o que esperar, então, diante de tantas polêmicas, o que esperar do governo daqui pra frente? O que a população que tá nos assistindo agora em casa pode esperar? Endividamento, crise econômica, corrupção, né? A gente já viu que a Petrobras anunciou ontem que vai retomar projetos investigados pela Operação Lava Jato com um rombo de vinte e oito bilhões de reais. O mercadante foi nomeado pelo BNDES. Existe uma coisa chamada Lei das Estatais, né? O que a Lei das Estatais prevê? Você só pode assumir um cargo numa empresa do governo ou numa agência reguladora se você tiver capacidade técnica, se você não for um político pra não ser um carguinho pra você encostar alguém, né? E se você tiver experiência profissional. Eles acabaram com a Lei das Estatais pra colocar o mercadante, que é um sujeito absolutamente incompetente, no comando de um dos maiores bancos do país. Aí o que que eles fizeram? Cortaram nove linhas de crédito do agronegócio e estão mandando dinheiro pra ditadura que deu calote no Brasil. Quer dizer, é um absurdo dar atrás do outro. Agora, um projeto seu que vai tramitar ainda, acho que na Câmara, né? Vai tramitar esse ano na Câmara, que é sobre a autoescola, né? Pra desburocratizar. Qual que é o objetivo desse projeto, Kim? Hoje, bom, primeiro o que que o meu projeto faz? Ele diz o seguinte, se você passou no exame teórico, passou no exame prático, você não precisa ter feito aula na autoescola. Porque hoje, você gasta dois mil e quinhentos, três mil reais, muitas vezes por um serviço que poderia ser muito mais barato se fosse prestado por um instrutor particular, né? O modelo brasileiro só existe no Brasil. Nos Estados Unidos, no Japão, você passou pelo teste, você tá habilitado. Porque o que importa é mostrar que você tem a capacidade de dirigir. Não interessa como você aprendeu. Tem instrutor particular pra isso. Agora, existe um lobby gigantesco das autoescolas pra manter esse oligopólio, pra manter essa cobrança excessiva em cima do consumidor, pra ele tirar sua carteira de motorista. São três milhões de condutores por ano que a gente forma, né? E que obtém a sua CNH e a gente sabe da máfia que existe, né? Da venda, da carta, enfim. E tudo isso iria desburocratizar de uma vez por todas, né? Desburocratizaria esse processo e permitiria que o cidadão tivesse um instrutor particular e que ele pudesse já fazer a prova sem passar pelo processo da autoescola. Agora, quem me diz o seguinte, você pediu pra também que seja intensificado aí, né? Uma investigação na compra de imóveis, de imóvel, né? Imóveis, né? Sem licitação pelo governo Lula. Que história é essa? O Lula, ele, coitado, tá dizendo que ele é um sem casa. É isso que nós ouvimos aqui quase todos os dias. Pois é, o Lula tá dizendo por aí, todo dia, em toda entrevista que ele dá, que ele é um sem casa porque ele não pode assumir, né? O Palácio da Alvorada, porque precisa fazer reforma, porque tem infiltração. É um coitadinho. Tá morando num hotel de luxo. O PT já gastou 300 mil reais de dinheiro público do pagador de imposto do mais pobre pro Lula ficar nesse hotel. Ele disse que é um absurdo ele ficar nesse hotel, que ele tá numa situação precária e etc. E aí, o que que ele fez? Adquiriu, comprou, sem licitação, móveis com dinheiro público. Por isso, eu, Deltan Dalanhol, outros deputados, acionamos a Controladoria Geral da União pra apurar as irregularidades dessa compra. Pro pessoal de casa entender, a compra sem licitação não tem nenhum processo, né? Vai lá, simplesmente compra e acabou. Exatamente. Você compra de quem você quiser. Você pode comprar da empresa de um amigo. Não precisa passar por critério técnico, não precisa ter competição, não precisa ser o mais barato, não precisa ter o melhor custo-benefício. Porque pra que serve a licitação? A licitação serve justamente pra que com dinheiro público seja comprado aquilo que é mais barato com a melhor qualidade. Se você dispensa a licitação, primeiro, você abre a margem pra corrupção. Porque você pode comprar de quem você quiser, inclusive de uma empresa de amigo. Segundo, você não garante o melhor preço e a melhor qualidade, que é o zelo pelo dinheiro público que se deveria ter, né? Agora, Kim, vocês também, eu vi isso muito acontecer nas redes sociais, falando sobre a criação do tal do Ministério da Verdade. Explica isso melhor pro pessoal que tá acompanhando agora. Exatamente. Bom, o Ministério do governo Lula, né? Criou uma procuradoria que seria a Procuradoria da Defesa da Democracia, né? Que faria a vigilância dos cidadãos que falam sobre políticas públicas do governo, que falam sobre membros do governo. Ou seja, eu apelidei de Ministério da Verdade, porque é uma tentativa do governo Lula de censurar críticos e de perseguir adversários políticos, né? Eu questionei... Essa crítica não é democracia? Eu questionei isso. É democracia, exatamente. Não é exatamente isso. As pessoas públicas... Eu sou um deputado. As pessoas têm que ter o direito de me criticar. Eu protocolei recentemente o projeto de lei da liberdade de expressão, pra eu poder ser criticado abertamente, mesmo que injustamente até. Porque a população, muitas vezes, não sabe o que tá acontecendo em Brasília, me critica injustamente e tem que ter o direito de criticar, porque eu sou um representante do povo, assim como o Presidente da República. E você se colocou nessa situação, né? Você é um político, assim como o Presidente da República. Eu disputei a eleição porque eu quis. Lula disputou a eleição porque quis. Agora, usar a Advocacia Geral da União pra processar, e aí eles dizem, não, mas é pra combater mentira. Aí a Marina Silva vai lá fora, na Europa, e diz que tem 120 milhões de famintos. Lula vai lá e diz que foi golpe. Diz que entregou o país sem fome, quando entregou, no governo Dilma, com 25 milhões de pessoas famintas. Sabe o que eu fiz? Representei todos eles no Ministério da Verdade deles, pra mostrar que eles não vão ser punidos. Pra mostrar que esse é um instrumento de perseguição política contra os seus adversários. Pra mostrar a hipocrisia deles. Paralelamente a isso, apresentei um projeto de decreto legislativo que acaba com essa secretaria, que acaba com essa procuradoria, pro cidadão não ser processado quando ele criticar o governo. Kim, já que nós estamos falando aqui para o estado de São Paulo, o que você espera do governo Tarcísio de Freitas? Olha, acho que é um governo que tem tudo pra dar certo, é um sujeito técnico, eu trabalhei durante dois anos com ele, relatando o licenciamento ambiental. Eu fiz críticas duras a ele durante a campanha, porque quando ele foi ministro da Infraestrutura, São Paulo teve poucos projetos de infraestrutura, em comparação com o Norte e com o Nordeste, mas agora que a prioridade dele é São Paulo, que ele só pode fazer obras em São Paulo, e que ele está na administração das obras, principalmente de infraestrutura no estado de São Paulo, eu tive recentemente com ele, vai sair o trem Intercidades, que é uma coisa que afeta diretamente aqui, eu nasci em Salto, fui criado em Dayatuba. Trem Intercidades é uma coisa que é muito esperada por todos nós há muito tempo. E vai facilitar a vida de muita gente. Vai facilitar a vida de muita gente, vai ajudar a escoamento de produção, enfim, passagem de pessoas. Então eu espero que faça o meu governo. Recentemente, o deputado estadual do Movimento Brasil Livre, o Guto Zacarias, foi nomeado vice-líder do governo, justamente pra contribuir nesse sentido, e espero que ele faça uma boa gestão. Ok, vou ter que trazer aqui outras vezes durante esse ano, pra gente bater papo, o nosso programa é muito rápido. Eu tenho ainda o último minuto final, mas eu preciso te perguntar, essa história do Danilo Gentili, candidato à presidência, isso é verdade ou é mentira? É verdade, o Movimento Brasil Livre já forma um programa de governo sério pra ele disputar as eleições, e não é porque ele é humorista que tem um preconceito. Não é uma piada nessa história. Ah, porque ele é humorista. O Zelensky hoje é o maior líder mundial, tá vencendo a Rússia na guerra, e é um humorista. Ronald Reagan era um humorista e foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, né? E o Danilo Gentili, pra quem acompanha as redes sociais dele, o Twitter dele especialmente, tem opiniões políticas fortes desde muito tempo. Então, peraí, pode ter médico, pode ter engenheiro, pode ter até ladrão na política, mas não pode ter humorista, né? Então, defendemos a candidatura dele sim, a pré-candidatura dele sim, e vamos estar junto com ele em 2026. É verdade, não é Fiquinho. É verdade. Obrigado, viu, Kim, pela sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.